Olá, está começando em questão. Hoje falaremos com o professor Celso Arami, presidente da Comissão Permanente de Vestibular, que falará sobre a edição 2013 do Vestibular da UFSM, que será realizada nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Seja bem-vindo, professor Celso. Obrigado. Meus cumprimentos aos telespectadores e, em especial, aos nossos candidatos. Bom, professor Celso, o vestibular este ano manteve-se em dezembro e com a realização dele na maior parte da tarde. Como foi avaliada essa mudança a partir do ano passado? No ano passado, a gente colocou o vestibular à tarde por alguns motivos e se revelou uma experiência muito boa. Porque o problema aqui do campus é trazer 8, 9 mil pessoas num espaço muito curto, que é o caso de começar às 8 da manhã. Então, começando às 2 da tarde, o pessoal tem tempo, pode vir antes, então, esse problema foi minimizado. Não vou dizer eliminado, mas foi minimizado. Então, isso foi uma experiência boa e nós resolvemos manter para este ano. Professor, outra mudança em relação também ao ano passado foi em relação ao número de cidades-sede, né? Que esse ano diminuiu. Por que houve essa mudança? O que motiva se fazer vestibular em outras cidades é o sistema seriado. Não é só esse, mas um dos motivos é o sistema seriado. E as cidades, em algumas cidades, o seriado, digamos assim, usar uma linguagem popular, não colou. Por algum motivo. Então, aí nessas cidades, embora o número de candidatos para o único fosse grande, no caso de Porto Alegre, no de Bagé era bastante pequeno, então se resolveu tirar essas cidades. Professor, outra troca interessante para a edição desse ano, foram a troca com relação às obras literárias, né? São 11 livros novos na edição desse ano. Por que essa mudança foi pensada? E para o pessoal que nos assiste também, como que é realizada a escolha dessas obras? Quem determina as obras são os professores do Departamento de Letras. Letras do pessoal do Centro de Artes e Letras. São vários departamentos, não sei bem qual é o departamento. Mas, então, foi esses professores que resolveram trocar. A motivação, creio que seja, para modernizar as obras. Não só modernizar, pegar obras novas, mas substituir aquelas que já estavam um pouco batidas por uma nova visão, mesmo obras clássicas, e colocar umas novas. A partir de agora, o Em Questão também vai contar com perguntas feitas pelos moradores de Santa Maria. Nessa semana, nós falamos com estudantes que irão prestar o vestibular 2013 da UFSM. Vamos, então, à primeira pergunta para o professor Celso. Eu gostaria de saber que dia vai ser divulgado a lição da UFSM. Fala, Bruna. Espero que tu vá bem no nosso teste. A previsão nossa, nós temos um limitador, que é a divulgação da nota do Enem. Nós esperamos ter as redações corrigidas lá pelo dia 20. Entendo as redações corrigidas. E acesso à nota do Enem pode sair na segunda-feira, que é, creio, dia 22. Se não, temos que esperar até o dia 27, que é uma quinta-feira. E se no dia 27 não sair a nota do Enem, pode sair logo adiante. Mas aí já é dia 27, aí já é outra história. Mas, em princípio, assim que a gente tiver acesso à nota do Enem, se for antes do dia 27, o listão será divulgado. É claro que nós temos que corrigir a redação e isso tem uma certa demora. Professor, este é o segundo ano que os candidatos da prova seriada concorrem às mesmas vagas que o candidato da prova única. Como que o senhor avalia esse processo que parece demonstrar sucesso diante desse novo sistema? O sucesso eu não saberia avaliar porque teria que ser um estudo maior. Agora, se a gente pegar o número de inscritos no teste e o número de aprovados, o número de inscritos pelo seriado e pelo único da proporção da boa. Então, significa que o seriado, olhando por esse aspecto, é um sucesso. Inclusive, dos 10 primeiros colocados, não, minto, dos 20 primeiros colocados no vestibular geral, dois são do seriado. E, curiosidade, não são para o curso de medicina. Se não me engano, para o direito e para a engenharia. Uma das engenharias. Professor, ainda no vestibular seriado, nesse ano tivemos uma importante mudança que foi a inclusão de geografia, história e filosofia na prova do primeiro ano. Que fatores contribuíram para essa mudança? Não, é que desde quando foi implantado o sistema seriado, você planejou ao longo de até 2016, e aumentando o número de questões, para que cada prova tivesse o mesmo número de questões. Se não me engano, 53 ou 56 questões do total. E, então, isso vai sendo aos poucos a inclusão dessas disciplinas e do aumento do número de questões. Por essa razão é que a prova do seriado, a prova 1 do seriado, é diferente da prova 1 do único. Importante ressaltar para o pessoal que não conhece muito como elaboração da prova, que a elaboração da prova é feita a partir do programa Referência. E o programa Referência 2013 difere em vários pontos das edições anteriores. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas mudanças e que ações a Copervis faz para divulgar essa metodologia à comunidade escolar. Isso, nós temos trabalhado bastante nisso. Primeiro, antes desse novo sistema que implantou o seriado, havia um programa. O programa era bastante detalhado. Então, tinha ali os itens que o professor, entre aspas, deveria trabalhar para preparar seus alunos para a universidade. Como isso causava, ou havia queixas do segundo grau, no sentido de que isso engessava a sua ação. Uns gostavam, outros não gostavam. A maioria, eu acho que não gostava. Aí a Copervis resolveu mudar um pouco, botar um programa Referência no sentido de coisas gerais. da liberdade para o professor, ele sabe como. Sabe como e o que ensinar para os seus alunos. E nós estamos dizendo o que vamos cobrar. Dizemos o que vamos cobrar, não como vamos cobrar. Porque o programa anterior era detalhado. Esse não é mais vago. Então, alguns professores até reclamam devido à sua abrangência. Mas eu acho que é melhor que o outro. Professor, este programa Referência visa vestibular, a prova do vestibular da FSM do Enem? Tu quer dizer, tornar similar? Isso. Creio que não. Porque o nosso teste, ele é, ele testa conteúdo. O Enem testa, o objetivo inicial era, vê se o aluno tem capacidade para fazer sei lá o quê. Então, ele tinha que ler um texto enorme e dali concluir alguma coisa. Os primeiros, eu acho que foram assim. Tanto que os testes, a parte de matemática, eram extremamente simples. E um aluno de oitava sério resolvia tudo aquilo. Sendo um pouco drástico. Agora, no último Enem, houve uma guinada. Parece que começou a entrar mais conteúdo. Tanto que algumas questões são meio duvidosas. Primeiro, o Enem nunca teve problema de anular a questão. E nem dúvidas sobre as questões. Agora, houve algumas dúvidas aí, mas isso é um problema do Enem e não é nosso. Nós temos que cuidar do nosso. O nosso é conteúdo. Agora, como o Enem é um exame muito forte, forte no seguinte sentido, é uma coisa patrocinada pelo MEC, que é nacional, e que inclui, não aqui na universidade, mas em muitas outras, disputa de vaga. Ele tem uma força atrativa. Então, as nossas questões, às vezes, dão um viés Enem. As questões do Enem são feitas de uma forma diferente. Elas são todas pretestadas. Nós não podemos pretestar a questão. Nenhuma universidade que faz o vestibular pretesta a questão, porque essas questões têm que ser inéditas. Do Enem não, né? O Enem não precisa ser inédito. Vamos, então, agora, a mais uma questão feita pelas pessoas das ruas de Santa Maria, que têm dúvidas sobre o vestibular 2013. Sr. Celso, existe a possibilidade, nas edições próximas, vestibulares de 2014 e em diante, do vestibular voltar a ser em janeiro, como era nos anos anteriores e como é ainda, hoje em dia, na URGS? Que tal, Levo? Um abraço para ti, satisfação em vê-lo aí do trabalho, importante trabalho dos cursinhos. Quanto o vestibular passar para janeiro, nós somos de uma administração que está terminando agora, que vai trocar a reitoria. A data do vestibular, embora esteja prevista no calendário desse ano, se já foi aprovado no CEP para dezembro, mas isso é um problema para a próxima administração. Continuando, então, professor, quais as vantagens no novo método de aplicação das cotas para negros, pardos e indígenas? Antes, os candidatos deviam se apresentar mediante uma autodeclaração. Agora, ao contrário da autodeclaração, tem uma comissão examinadora. Como é que funciona esse processo? Sempre houve, são três, deixa eu ver. Antes, nós tínhamos cotas, que era estipulado por um programa da universidade. Tinha a cota A, que era a cota de afrodescendente, era uma cota racial. Depois, tinha a cota B, que é a cota para necessidades especiais. Cota C, escola pública. Aí, o governo federal baixou uma lei, um decreto, fazendo uma reserva de vagas. Agora, na verdade, não tem mais cota, tem reserva de vagas. Essa reserva de vagas tem um crescendo até 50% daqui a dois anos. Esse ano seria 27%, mas a universidade, como já tinha as cotas, manteve isso, então, dá em torno de 30%. Se é vantagem ou não, não tenho condições de dizer. A reserva de vagas é para escola pública e uma cota fenotípica. Ela é preto, pardo e indígena. Pessoas que têm a pele escura, não necessariamente, não precisa ser africano nem indígena, indígena, pode ser indiano ou da Austrália. Então, pessoas que têm essa condição, têm essa cota. Não vamos discutir o mérito, se é bom, se é ruim. Muita gente acha que é bom, outros acham que é bom, mas não tanto. A Copérsia não tem opinião sobre isso. Se tem que instalar, se tem que implantar uma reserva de vagas, se implanta. Tem também, dentro da reserva de vagas, uma cota social, que são para pessoas de uma renda inferior, menor que 1,5 salários mínimos, renda familiar. A cota, vamos chamar assim a cota racial, preto, pardo e indígena, que eu estou misturando aqui, racial e não, preto, pardo e indígena, ela era a autodeclaração. A Comissão de Acessibilidade da Universidade sempre tinha reclamações com isso, porque parece que havia tentativas de falseamento. pessoas que não se enquadrariam nessa cota disputavam por essa cota. Então, aí resolveram instalar, como é que vou dizer assim, resolveram fazer uma verificação. E tanto é que, neste ano, nós publicamos uma retificação do edital, que vai continuar a autodeclaração, só que a pessoa que for aprovada por esta cota, ele tem que fazer essa autodeclaração diante de uma comissão. Mas é que continua a autodeclaração, só que ela tem que ser presencial e diante da Comissão de Acessibilidade. Dando sequência ao nosso programa, vamos a mais uma dúvida dos estudantes para a prova do vestibular 2013. A UFSM vai usar as notas do Enem para a seleção do vestibular? A Universidade vem usando a nota do Enem, ou melhor, tentando usar a nota do Enem, há três vestibulares passados. Desses três anos em que houve no edital a possibilidade de usar 20% do score bruto do Enem, não é a nota do Enem, é do score bruto, é só das provas objetivas. A redação, nós incluímos a nossa, porque acreditamos que a nossa correção é melhor que a do Enem. Desses três, só foi possível usar uma vez. Então, não posso dizer que isso foi uma experiência de sucesso. Este ano, continua lá a possibilidade de usar a nota do Enem em 20% e esperamos poder usá-la. porque o Instituto que faz o Instituto Nídeo Teixeira, o INEP, prometeu divulgar para os alunos primeira semana de janeiro. Mas, as instituições, como não precisam a nota da redação, poderão ter acesso antes da primeira semana de janeiro e nós esperamos que esse acesso à nota do Enem seja antes do dia 27, para aí podermos usá-la. Professor, a inserção de quatro cursos da Universidade de Silveira Martins, da Unidade de Silveira Martins, perdão, no vestibular 2013, e não pelo SISU, como era anteriormente, pode resolver o problema de ocupação dessa unidade? O objetivo da Copérgios é selecionar os alunos que se apresentam para aqueles cursos. A Anuidade de Silveira Martins era do vestibular, a procura, digamos assim, não foi das maiores, depois foi para o SISU e agora se voltou para o vestibular. A procura foi razoável. Como foi o início, não vamos começar uma experiência e diante do primeiro fato já desistir. Eu acho que deve-se persistir um pouco, usando a nossa nota do vestibular, para ver o que acontece. Quanto à ocupação, depende de políticas não atinentes à Copérgios. Professor, tradicionais cursos da UFSM, como Direito Noturno, Administração, Arquitetura e Medicina, tiveram as necessidades menores em relação ao ano passado. O que o senhor acha que se deve a essa procura? Menores que o ano passado? Se eu acho que foi menor que o ano passado, deve ter sido uma variação circunstancial. Porque, é claro, Medicina não vale, 58 candidatos por hora. O ano passado foi 55, não estou bem lembrado. Mas, não flutuou muito. A Arquitetura é muito procurada, um baita curso. Psico, Direito e depois vem os Direitos. Engenharia Civil também é bem procurado. Tu citaste Administração. A Administração não está nos top 10. Eu acho que está nos top 15. Mas, é um curso também bastante procurado. As variações, eu não sei se... Para dizer que há uma tendência, tem que ter mais de um dado. E como o número de inscritos está constante, desde que a universidade passou a fazer o vestibular descentralizado, nós passamos para 26 mil, em torno de 26 mil. Este ano temos, no único, tem 24 mil, ano passado foi 25. Então, ele oscila em torno de 24, 25 mil. Quando era aqui em Santa Maria, somente 18 mil. Isso nos últimos 15 anos. Então, quer dizer, se a gente fizer a vestibular só em Santa Maria, que não sei se essa vai ser a política futura, é 18 mil candidatos. Estendendo, 24 mil. E não muda muito, porque a população aqui do Estado não está mudando muito. Então, esse é o que temos hoje. Pequenas flutuações de procura de um curso e outro, acho que isso é circunstancial. Não é tendência. Vamos, então, agora, à última dúvida dos vestibulandos para o professor Celso. Eu gostaria de saber se a comissão permanente acha o Enem um método efetivo para avaliar o aluno no ingresso à universidade. Italo Valesca, espero que você faça uma boa prova do vestibular conosco. O nosso vestibular, ele é conteúdo, como eu já falei antes. E nós usamos, já que estamos comparando com o Enem, nós usamos a teoria clássica do teste. A teoria clássica do teste, você conta o número de acertos. Seu candidato, melhor dito, acertou 20, ele foi melhor que um que acertou de 21. Ah, mas foi melhor que um que acertou 19, desculpe. Ah, mas uma questão pode ser sorte. Pode, mas estatisticamente, as pessoas que acertaram mais questões sabem mais, vou usar esse termo, do que aqueles que sabem menos, do que aqueles que acertaram menos. Então, ele é uma teoria que é aceita plenamente e todos, ninguém tem dúvida, eu acertei 45 questões. Estou melhor classificado do que um que acertou 43. E ninguém duvida disso. O nosso usa isso. O Enem é um bom teste, ele é muito útil para o governo, o governo precisa ter um teste nacional, porque ele tem muitas políticas de ingresso e de, como é que eu vou dizer, de políticas de concessão de benefícios para estudantes que ele precisa ter um parâmetro nacional. É a universidade, não é a universidade para todos. Isso é a universidade para todos, que disputa a vaga nas faculdades particulares, e é aquela que o cara vai para o exterior, ciência sem fronteira, que o aluno também vai usar nota do Enem. Então, só por isso, o Enem já se justifica. Quanto à disputa de vaga, aí já é um problema. Por quê? Porque o Enem não usa a teoria clássica do teste. Ele usa a chamada TRI, teoria de resposta ao item. Então, a pretensão da TRI é montar uma régua do conhecimento. Então, quando ele faz o pré-teste da questão, ele coloca nessa régua a posição que a questão tem. Então, se o aluno respondeu N questões certas até aqui, o seu conhecimento é este. Um aluno que acertou mais questões, seu conhecimento é aqui. Como o aluno que tem o conhecimento aqui e acertou uma questão aqui na frente, esta é desconsiderada, porque ele deve ter chutado, porque ele só sabe até aqui. Essa é a ideia da teoria da resposta ao item. Qual é o galho que eu vejo? Teoria da resposta ao item. Ela é uma média, a nota é estatística. Então, as notas dele são de zero a mil. Um cara que tem nota 550, está aqui assim. Um outro que tem 549, está aqui. Só que a dele não é 550. É isso aqui, é 550. Digamos, mais 10 e menos 10. Então, o outro está aqui. Então, eles têm a mesma nota. Como é que eu vou separar esses caras? As universidades que adotam, isso aí eu uso, sei lá. Cada um sabe o que faz. Eu, se minha opinião fosse ouvida, em cursos de alta disputa, e a universidade quiser usar o Enem, pode fazê-lo, deve, deve não, pode fazê-lo, porque isso é uma prerrogativa da universidade. Pode fazê-lo, mas seleciona, por exemplo, curso de direito, 15 por vaga, seleciona 300 pessoas, os que têm os 300 melhores notas do Enem. Nesses, aplica um teste, e aí separa os 100 candidatos que vão entrar. Professor, esse seu último ano, frente da Copervis, como o senhor avalia a sua administração durante esses anos? Eu não gostaria de eu avaliar a administração, porque eu vou dizer que é uma maravilha. Mas, desculpem, brincadeira. Eu acho que foi boa. Peguei a Copervis numa época, é uma equipe excelente. Então, o que eu vou dizer assim, se eu tivesse que dizer, se o presidente basta ele não atrapalhar. É só levar a equipe, fazer com que todos somem numa direção, porque todos têm sua competência, todos sabem o que fazer. Então, só isso já, da forma eu consegui levar a bom termo, tomara que o vestibular agora, dezembro, seja um sucesso, e aí está terminada a sessão. É um dos poucos lugares que eu trabalhei na universidade que tem missão. Os outros lugares, chefe de departamento, a missão é fluida. Se eu não fizer esse mês, tem o mês que vem. ali na Copervis, não, é uma missão que eu tenho que, no dia 6 de dezembro, ter 45 mil caras sentados com a prova na frente. Professor, e para estes 45 mil caras que estarão prestando o vestibular, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. Bom, para os nossos candidatos, que são 26 mil, os outros são do seriado, e para todo mundo que vai fazer o nosso teste. Estudem, que o seu estudo vai se refletir no resultado. Porque o nosso, a nossa prova, ela é de conteúdo. Quem tem conteúdo, vai bem. Bom, o Em Questão vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Celso Rami Marques da Silva, presidente da Copervis, desejar um próximo evento, um bom evento, um próximo vestibular, professor. Obrigado, e obrigado pelo espaço. Lembramos que o vestibular 2013 da UFSM acontece nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, que o candidato, os candidatos devem levar caneta preta e documento oficial para ingressar no local de prova. A TV Campus estará lá para dar todas as informações nos três dias de prova. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campus no YouTube, no youtube.com.br tvcampus.ufsm. Até o próximo Em Questão. Legenda Adriana Zanotto